Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Foram muitos os corações que vieram até o centro de São João Del Rey Se entregar a poesia de Marcelo Genestis Depois de passar por Sete Lagoas O cantor trouxe toda a verdade de suas canções para o palco Inverno Cultural Música Maravilhoso, um sonho realizado, gostei demais Eu já esperava que ia ser isso tudo e agora sim, melhor ao vivo é melhor ainda Faz parte da minha vida, da minha esposa, de acordo com o que a gente vive sempre, né? E faz parte da rotina, no carro, no passeio, no dia a dia A música é simplesmente o máximo A energia que rola num lugar como esse, em que tem uma situação um pouco mais igualitária Eu sinto que é uma energia diferente E isso acaba fazendo com que o show vá pra um lugar diferente também Ele me viu cantar uma música dos Beatles E falou, vamos cantar, vamos ficar tocando essa música hoje à tarde E aí depois que a gente passou a tarde tocando a música Ele falou, pô, tô começando a compor, você não quer me ajudar? E aí a gente começou uma parceria, assim, que é difícil nomear exatamente o que a gente faz um pelo outro Agora fique frio, depois tudo isso logo vai passar Você vai rir, você vai rir, você vai rir, você vai rir Em felicidade é só questão de ser O show vem, faz tudo pra você Melhor que você vai rir, 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 você vai r E dançar, dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem